Eu acho que é super importante isso, sabe, que a gente faça esses movimentos mesmo de todo dia, sabe, escolher a gente, escolher a gente e viver pra gente mesmo, sabe. É pra que no final do dia você coloque a sua cabeça no travesseiro e fale, cara, eu consegui, sabe, eu consegui, eu fui lá, eu vivi da melhor maneira possível, sabe, e é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui pra fazer mais uma Aqui Fala, pra conversar com vocês sobre um assunto que vem rondando pela minha cabeça já há um tempo. Só que antes de começar, já queria pedir pra você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar, passar nas nossas redes sociais pra dar aquela moral esperta pra gente. E assim que esse vídeo terminar, passar no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal, beleza? A minha pele, ela, eu já passei a base e aí eu acho que eu só vou passar um pouquinho de corretivo nessas olheiras e eu descobri uma forma de usar esse corretivo aqui, é o da Bruna Tavares. E eu descobri uma forma de usar essa base da Bruna, que foi a que eu utilizei, de uma maneira que eu gosto, que é aplicando com a esponjinha. Ela dá um acabamento bem, assim, bem, bem bom. Se você quiser construir camadas e tal, você consegue. Só que eu tô muito numa vibe, esses dias pelo menos, de coisas mais suaves. Eu tô preferindo aplicá-la com a esponjinha bem molhada. A minha pele, ela fica com aspecto de pele, assim, sabe? Ela fica, eu consigo ver as manchinhas do meu rosto, eu consigo ver os detalhes do meu rosto. E eu sei que eu tô de base, só que não é aquela coisa, assim, demais, sabe? Que eu tava usando anteriormente. Tem o lance desse corretivo. A Bruna, ela enviou pra gente a nova coleção de corretivos dela. E, assim, eu já tava doida pra poder comprar, porque as cores são muito bonitas. E essa aqui que eu tô usando é D10. E ele tem também uma cobertura muito, muito boa. Ele é, assim, a cor dele é maravilhosa. Dá pra usar como base. Só que, assim, eu tenho usado ele com moderação, sabe? Justamente porque eu tô nessa vibe de deixar mais a minha pele mesmo à mostra, sabe? E aí, o assunto que eu vim conversar com vocês é exatamente sobre essa questão de saúde, autocuidado e população negra. Por quê? Dia 27 de outubro, um dia que as pessoas da área da saúde separaram, justamente pra se voltar mais, pra essa questão da população negra mesmo. Tanto referente à saúde física, quanto referente à saúde mental. Eu tenho pensado muito nessa questão de saúde mental, de saúde física, principalmente. E de como que a gente tá tão suscetível mesmo a várias coisas. E aí tem até pesquisas que mostram que 70% da população brasileira que utiliza o SUS é a população negra. Que bom que a gente tem o SUS. Porque se a gente não tivesse nem o SUS, cara, eu não sei nem como que seria a situação mesmo da nossa população, sabe? Muitas pessoas não têm mesmo condição de pagar um plano de saúde e mesmo que seja do plano mais barato. Então, é importante sim que a gente tenha esse suporte. Só que o problema é que o SUS, ele tem muitas falhas e muitas pessoas dependendo dele. E aí acaba que muitas dessas pessoas não conseguem o atendimento que elas precisam. Como a gente é sempre atingido pelo racismo em vários campos da sociedade, no sistema de saúde não é diferente. E a gente sabe muito bem que muitas vezes quando a gente vai nos médicos, quando a gente chega até os médicos, a gente é olhado de maneira diferente. Tanto os médicos quanto os enfermeiros. Então tem aquela questão de quando mães, né, mães negras vão ter as suas crianças, elas recebem menos anestesia. Tem pesquisas que comprovam isso. Tem essa coisa toda de que pessoas negras são mais fortes e aí por isso aguentam mais a dor e tudo mais. E acaba que por isso muitas vezes a gente é preterido até mesmo nesse sentido de recebimento de atendimento mesmo. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Que muitas vezes quando a gente chega nesses postos de atendimento, o nosso caso já tá tão grave que não tem muito o que fazer. Ou então se tem o que fazer, acontecem essas situações de racismo. E eu entendo muito quando as pessoas negras, né, viram e falam Ah, mas que eu não gosto de ir no médico porque eu sei que eu não vou ser bem tratada lá. Eu sei que eu não vou ser bem atendido lá. Eu sei que não me querem por lá. Eu entendo muito isso, isso me parte o coração de uma maneira que assim, sabe? Que eu não consigo nem explicar. Eu comecei a pensar muito nessa questão também de autocuidado, sabe? E do que a gente pode fazer pra tentar amenizar isso, sabe? Porque é fato, né? E aí tem dados que comprovam isso. Dados do Ministério da Saúde, né? Que 60% das mortes maternas ocorrem entre mulheres negras e 34% entre mulheres brancas. A maior taxa de mortalidade neonatal atinge crianças negras no Brasil. Doenças como anemia falciforme, por exemplo, que se não for tratada, se não for diagnosticada, pode se tornar uma doença até mesmo fatal. A gente sabe que todas essas questões são muito graves. A gente não tem apoio, a gente não tem muito suporte. Falando sobre questão de saúde mental, então, que piorou, né? Porque se a gente não tem suporte pra cuidar da nossa saúde física, que dirá, então, da nossa saúde mental. Até pouco tempo, a gente não era nem considerado como pessoa, né? A gente continua lutando todos os dias pra isso, assim. Pra gente ter isso reconhecido, a nossa humanidade reconhecida todos os dias. Tem também uma pesquisa do Ministério da Saúde que revela que os jovens negros, né? Eles têm muito mais chances de se suicidarem do que jovens brancos. A faixa etária de 10 a 29 anos foi 45% maior entre jovens negros do que entre jovens brancos, isso em 2016. Enquanto a taxa de mortalidade por suicídio entre jovens e adolescentes brancos permaneceu estável de 2012 a 2016, o número aumentou 12% na população negra com essa mesma idade. A gente sabe que a situação não é boa e a gente sabe que o sistema não quer mesmo que a gente viva, só que a gente precisa lutar por isso, sabe? E eu tava pensando muito nessa questão de autocuidado porque, principalmente, mulheres negras que eu tenho acompanhado no Instagram têm reforçado muito isso e eu acho isso muito legal, muito importante. Eu fiquei pensando exatamente em como eu faço pra me cuidar, sabe? E aí eu tava pensando em coisas do tipo como, principalmente esse ano, eu tenho olhado pra mim de uma forma completamente diferente, sabe? Como eu tenho me cuidado muito mais, eu tenho cuidado tanto do meu corpo quanto da minha saúde mental, eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, fazer o melhor nesse sentido. E eu acho que isso é o que a gente pode fazer mesmo, sabe? Pra tentar viver e sobreviver mesmo. Eu tava pensando em práticas e aí eu tô só falando em práticas que me ajudam muito, sabe? Nesse sentido mesmo de autocuidado e eu vim dividir algumas delas com vocês e deixem aqui nos comentários outras práticas também porque é super importante isso, sabe? A gente precisa muito fazer esse movimento mesmo pra gente ficar da melhor maneira possível, sabe? E aí, um dos prazeres que eu descobri nos últimos tempos, eu amo, amo, amo fazer em qualquer momento, assim, que é cuidar da minha pele. Cara, tipo, eu tô, nossa, eu tô viciada nisso, sabe? Não viciada, viciada, assim, sabe? Mas eu tô me atentando muito mais pra isso, de cuidar da minha pele nos últimos tempos. Envolve você se conectar e pode parecer bobeira e tudo mais, só que não, porque é realmente um gesto de amor mesmo com você, sabe? Uma das coisas que eu tenho pensado muito, assim, e que as pessoas ficam com esse lance de Ai, porque eu quero ter um relacionamento com uma outra pessoa e tudo mais. E não que isso não seja bom, sabe? Porque as pessoas ficam, Ai, porque eu quero ser escolhida, sabe? Você tem que se escolher. Você precisa se escolher. Se você quer viver, se você quer crescer, Se você quer se tornar uma pessoa melhor e tudo mais, você precisa se escolher. Pode ser uma coisa bem clichê, assim, só que é realmente necessário e é muito real, assim, sabe? Porque a partir do momento em que você se escolhe E a partir do momento em que você começa a pensar no que você quer, no que é melhor pra você, sabe? As coisas começam a andar e você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, assim, sabe? Outra coisa que me ajuda muito, assim, é o lance da música, sabe? Sempre me ajudou. Eu tenho uma ligação muito forte, assim, com música. É sempre uma coisa que me ajuda demais, assim, sabe? Em qualquer momento, em qualquer fase da minha vida, música sempre me salva. Assim como buscar fazer coisas mesmo que sejam pra mim. Cuidar da minha pele e aí cuidar do meu cabelo e aí ouvir uma música que eu gosto e que me deixa nostálgica. Ver um filme, um filme que, sei lá, um filme que já tinha muito tempo que eu queria assistir e que eu nunca tive tempo. E aí ler um bom livro, cara, nossa! E são tantos, assim. E eu tô descobrindo tantas coisas. É um novo mundo, sabe? Que se abre mesmo. Antes, e mais lá pro início do canal e tal, uma das coisas que eu ficava, cara, tipo, ficava me perguntando e que me incomodava era exatamente esse fato de que onde estavam esses escritores negros, sabe? Onde estavam esses produtores negros? E por que que eu não tinha acesso a essas pessoas? E aí, depois que eu descobri, cara, é um novo mundo mesmo que se abre, assim, sabe? Ler coisas escritas por pessoas negras, cara, faz uma diferença tão grande. Eu li o livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, cara, quando eu li, eu virei e falei, nossa, sabe? Eu me senti tão acolhida. Acho que deve ser assim que pessoas brancas se sentem o tempo todo, né? Acolhidas, vendo que as coisas são sempre feitas pra elas e por elas e tudo mais, sabe? E você não tem que viver pelos outros. Você não tem que deixar de fazer as suas coisas por causa dos outros, sabe? Se você quer fazer e se tá dentro das suas possibilidades, vai lá e faz, sabe? Faz por você. Faz pela sua felicidade, sabe? Faz pra que você tenha orgulho de você. Pra que a gente comece esse movimento de se voltar mesmo pra gente e de recuperar mesmo esse amor. Só a gente sabe o que a gente enfrenta, sabe? Todos os dias pra tá aqui. A questão é que a sociedade quer que a gente adoeça. E a gente precisa lutar contra isso, sabe? Contra esse adoecimento mesmo. Que a gente vá à luta, sim. Mas que a gente procure, principalmente, ter um tempo de mais qualidade, assim. E ficar menos tempo, quem tem acesso à internet e tal, ficar menos tempo na internet, principalmente, cara, tipo, fim de semana, sabe? Se desligar um pouco disso, porque, cara, internet adoece real, oficial mesmo. A vida de todo mundo é perfeita no Instagram, né? E tudo mais. É importante também a gente tomar cuidado com esses conteúdos, assim, sabe? Dessas pessoas que a gente tá consumindo. Porque, muitas vezes, esses conteúdos, eles adoecem a gente justamente por mostrar, mesmo quando a pessoa vira e fala, ah, não, porque aqui eu tô mostrando pra vocês a minha verdade, sabe? Só que a verdade daquela pessoa, a realidade daquela pessoa, não é nem um pouco igual a minha. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam querendo ter aquilo tudo que aquela pessoa tem. Só que é difícil, né? Eu não sei se eu consegui me fazer bem escura com relação a isso, mas eu quis passar um pouco disso mesmo pra vocês, sabe? De que é importante a gente fazer esses movimentos, sabe? E de que a gente se cuidar, a gente se prevenir, não é besteiras. A gente precisa cuidar muito da saúde pra não precisar cuidar da doença. Pra gente que é preto e pobre, é muito mais difícil cuidar da doença, sabe? Não que cuidar da saúde seja algo muito fácil, mas é melhor do que cuidar da doença. Fiz essa makezinha básica ali pra ir na padaria comprar um pãozinho. Deixem nos comentários pra mim outros exemplos de autocuidado que vocês têm. O que vocês fazem pra driblar toda essa confusão em que a gente vive. Curtam esse vídeo, compartilhem, compartilhem, se inscrevam nesse canal, passem nas nossas redes sociais pra dar aquela moral esperta pra gente, passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal. Um beijão, até o próximo, tchau!